Faltando apenas sete rodadas para o término da primeira fase do Goianão, a grande atração do campeonato até agora não é Goiás nem Atlético, e sim a Aparecidense. O Camaleão tem, ao lado de Goiás e a Napolina, 15 pontos ganhos, mas leva vantagem no saldo de gols. Tem sete contra quatro das outras duas equipes. Como é o futebol, uma semana atrás a gente teve uma derrota e a gente passou uma semana um pouco se questionando no sentido do bom jogo que foi feito contra o Atlético, infelizmente a gente não conseguiu o resultado, mas o bom é que o futebol te dá uma nova oportunidade, e essa oportunidade foi dada novamente, o grupo realmente fez um bom jogo, bem focado, uma vitória importantíssima. O time terá mais um teste de fogo nesta quarta-feira. Enfrenta o craque na casa do adversário. Aliás, o craque neste segundo turno ainda não foi derrotado. Foram dois empates e uma vitória. Acompanhamos o jogo deles aí contra o Goiás, acompanhamos o jogo deles contra a Napolina, uma equipe aí que vem na crescente, então é um jogo aí ao qual temos que ter cautela aí para que a gente não venha a ser surpreendido dentro do campo deles. E a segunda melhor defesa do campeonato pertence ao Camaleão. Apenas cinco gols sofridos. Qual seria o segredo de tantos pontos positivos? É fruto de muito trabalho, de muita dedicação, é um planejamento que a gente vem cumprindo a risca. O meio Robert começou na base do Goiás em 2008, se profissionalizou em 2011, participou de alguns jogos do Goianão, Copa do Brasil e Brasileiro da Série B. O presidente do Goiás, Dr. Sérgio Rassi, já fala em contar com o jogador na Série A deste ano. Robert não esconde que está vivendo um grande momento na carreira. Deus escolheu para que eu pudesse estar fazendo um dos melhores campeonatos do Goiás que eu fiz, mas para mim é indiferente. É um momento feliz, esposa grávida, uma filha, é uma responsabilidade a mais, talvez seja isso, né, que está dando um gás a mais aí para que eu possa estar fazendo um belo campeonato.